Tristeza para duas meninas da cidade de Águas Formosas, vou te contar a história. Elas viram o pai e a mãe serem baleados dentro de casa. O homem morreu na hora e a mulher foi levada em estado grave para o hospital em Teoflotone. O BG mostrou este caso aqui em que três pessoas invadiram o terreno e um deles se encontrou do lado de fora da casa, monitorando o ataque. A mãe das meninas de 11 e 13 anos morreu nesse fim de semana e o Fantano Peixe está chegando para atualizar o caso. É Águas Formosas, não é, Fantano? É, infelizmente, essa violência aí que afeta o futuro dessas adolescentes, crianças, né? Exatamente, Nicometos. Morreu no final de semana. A Marcilene Inácia Braga, de 39 anos, conhecida como Loura. Ela vivia com o Luiz Carlos Salomão, conhecido como Luizinho Bala. Ele tinha 35 anos. O casal foi atacado dentro de casa, aliás, dentro do quarto em que dormiam o Luizinho, a Loura e as duas filhas de 13 e 11 anos. Quando uma quadrilha cercou a casa, dois homens invadiram, chegaram dentro do quarto. Nós falamos sobre isso aqui. E pediram para que a mulher e as duas filhas se afastassem. E imediatamente já começaram a atirar. O Luizinho foi assassinado com pelo menos 12 disparos de arma de fogo. Mas no momento em que os tiros começaram, Nicometos, a mulher pulou na frente tentando salvar o marido. Foi baleada. Ela foi socorrida até o hospital da cidade. Foi internada aqui em Teoflotone desde o último dia 3 de outubro. Mas infelizmente, Nicometos, os disparos foram fatais. Ela não resistiu e morreu. Então agora é um duplo homicídio que a polícia de Águas Formosas vai ter que investigar. E o mais cruel disso tudo, Nicometos, é que o pai e a mãe foram assassinados diante das filhas. A testemunha principal desse caso, Nicometos, tem 13 anos. É ela que contou, essa testemunha de 13 anos, filha do casal, que contou tudo para a polícia. No momento em que os bandidos fugiram da casa, ela saiu em busca de socorro. E os bandidos acharam que ela estivesse correndo atrás deles. E ainda efetuaram disparos, tiros contra ela e a irmã de 11 anos. Infelizmente, não acertaram esses disparos. Mas a polícia está começando a chegar próximo, a incrementar essas investigações. E nós vamos esperar, Nicometos, que esse crime tenha uma resposta. Tudo bem, o Luizinho Bala tinha registro na polícia? Sim. A Loura também tinha? Sim. Mas serem assassinados dessa forma, não que de outra forma pudesse o ser. Mas isso precisa, a polícia de Águas Formosas tem que chegar até o mandante, os executores desse crime. Porque é uma situação que chocou a opinião pública. E nós vamos aguardar que a Polícia Civil de Águas Formosas, que é coordenada pela Delegacia Regional de Nanu, que tem tantos trabalhos eficientes na área de segurança pública, que também demonstra eficiência nesse caso. E nós vamos aguardar, Nicometos, a resposta da polícia. E é claro, quem tiver informações a respeito desse crime, diz que denuncie um 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a esclarecer esse crime, Nicometos. Talvez possa ser um pingo, um pouco de alento para essas duas vítimas, a de 13 e a de 11 anos, saber que os algozes, os assassinos, a quadrilha está atrás das grades por conta desse homicídio, Nicometos. Porque, pela lógica, elas vão viver um tempo de pavor. Estou em formação ainda da personalidade, como pessoas, como ser humano, e já lidar com a violência descambada dessa magnitude. Ófão de pai e de mãe decorrente de uma violência tão brutal em que eu testemunhei. Ninguém aguenta. É pauta aí para a psicologia montar em cima, ajudar com terapia, outra família acolher para criar e crescer. Senão, a gente está lidando com um futuro terrível para essas duas crianças. Crianças, né? Paz para águas formosas. Obrigado, Fã Antônio. Que tristeza, né?